Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3Games. Bom, estamos de volta aí com o nosso hotel bem bacana, já terminamos o quarto. Se você estiver chegando agora no canal, dá uma olhadinha aí na playlist aí dessa série bem bacana, né? Pra chegar até onde a gente está aqui. E convido vocês também, né? Quem estiver chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal aí, ative o sininho de notificações e se possível, assiste o vídeo até o final. Isso ajuda demais, tá? E deixa o like marotão aí e deixa algum comentário, né? Assim o YouTube entende que você gostou do vídeo. Deixando seu like e o comentário, ele vai te notificar com os novos vídeos que vêm aí no canal, beleza? Vamos nessa, galera. Agora a gente tem que reformar aqui, ó, pra ter a festa de casamento, né? Então, vambora. Partiu. A galera falou pra mim usar a marreta, né? Eu acho que eu tenho a marreta aqui. Vamos destruir tudo isso aqui, então. Vamos ver. Ih, esse aqui não destrói, mano. Ih, nossa senhora, parecido. Olha. Eita. Agora fica mais fácil, né? Ó. Esse aqui eu acho que não quebra, né? Quebra. A galera falou assim, pô, você não tá usando a marreta. E faz tempo que eu tava com a marreta na mão, galera. E... Eu não usava. Depois que eu lembrei. Será que esse aqui... Eu acho que algumas partes aqui a gente não vai conseguir quebrar, cara. Ó, essa aqui, por exemplo. Ah, quebrou. Isso aqui, por exemplo, acho que a gente não quebra, né? Serviço indisponível. Quebrou a parede lá em cima, né? Ó. Aqui é tudo pra consertar, você tá vendo? Aí ficou mais fácil, né? Ó. Que nem o chão. O chão, praticamente, já quebrei tudo. Só com a paulada que eu dei no chão ali. E por que que não quebra esse saco? É ruim dele pegar as coisas, né, ó. Tá vendo? Até você... Pegar a prática, ó. Ó lá. A parede, por exemplo, ó. Saca só. Pega aqui, ó. Ó lá, ó. Quebra tudo, ó. 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 Ah, garoto, hein. Bem mais fácil. O teto, por exemplo, ó. O teto a gente já quebrou tudo, ó. Eu dei uma olhadinha pra cima, fiz com o negócio do teto. O chão também, ó. Quebramos o chão inteiro. Ó. Bem mais rápido. Ele quebra tudo o que tá ligado nele, né. Ó lá, ó. Se tiver ligado no... Na marreta aqui, ó. E vai embora, fi. Aí a reforma sai bem mais rápido. A mesma coisa o aspirador de pó, hora que a gente for limpar. Eu vou fazer essa a primeira vez pra vocês verem. Sem adiantar o vídeo. Só pra ver se é tão rápido assim mesmo. Ó aqui, ó. Ó lá. Desculpa a parede inteira. Ó. Até até dar, hein. Sai. Se tiver perto, sai, fi. Ali a gente vai ter que aprender. Pra poder montar o... 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 O balcão aqui, né. A gente aprendeu. Aqui saiu a cortina. Beleza. Quebrar aqui. Aqui. E essa parte aqui de cima? Acho que não quebra, né. Não, ó. Esse branco ali vai ficar, né. Aqui, ó. Como é que eu... Como é que vai fazer pra mim entrar? Ah, eu entro, cara. Ah, que da hora. Esse aqui não quebra, ó. Aqui, ó. Aqui quebra. Aí quebra tudo, ó. Essas partes do copo não quebra. O vidro não quebra. Esse aqui tudo vai ter que ser consertado, ó. Tudo. Beleza. Então, já terminamos ali a limpeza, ó. Ah, tá aqui, ó. Terminamos tudo? Terminamos. Vamos ver o aspirador de pó agora. Como é que ficou? Eu acho que tá tudo terminado, né. Tá, vamos ver. Aspirador de pó. Coloca aqui. Aperta aqui. 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 Ô, louco. Ah, mas não curti muito não. Pensei que limpava mais... A vassoura é bem melhor. Tá certo se eu pegar aqui, ó. Vai que é lá no final. Vários ossos já reclamaram. Vai encontrar os festeiros. E peça para fazer em silêncio. Ah, tem gente fazendo bagunça lá no... Em algum lugar lá em cima. Calma aí, tio. Deixa eu limpar aqui. Aí, ó. Beleza. Tá tudo limpo. Vamos lá encontrar aqueles festeiros lá. E pedir para eles pararem de fazer barulho, né. Aí, ó. Tá limpo. Ó, tem um... Um ovinho aqui, ó. Que a gente ganha... Dinheiro, ó. Em qual... Em qual apartamento? Bota... Bata na porta. Bata na porta. Vizinho. 107. Eita. 107. Vamos lá. Vou bater na porta do vizinho lá. 107. Acho que o 107 é pra cá. 101, 102, 104. É pra lá. 106, 107. Tem muito barulho aí, tio. Bater na porta mais algumas vezes. E a moça passa por dentro. Nem atendeu. Aí, pronto. Ah, que bom. Melhorou. Beleza. Voltar pra lá. Prepare o restaurante para a festa de casamento. Olha a sujeira que tá aqui, velho. O que aconteceu aqui? Ah. Isso aqui é bug do jogo. Tá vendo, galera? Demora pra carregar a imagem, ó. Só que... Tá sujo mesmo. A gente vai ter que limpar ali, ó. Isso aqui são o... O pessoal que... Aí, beleza. Aqui, ó. Agora vamos... Aqui. Vamos ver o que a gente tem. Bloco de cerâmica. Piso de madeira. Aqui tem que ser piso de madeira, né, galera? Aqui, com certeza, é piso de madeira. Deixa eu ver um piso bacana aqui. É que não tem um piso legal, né? A galera falou que eu tava colocando muito coisa escura, né? Vamos colocar esse piso aqui, ó. Deveria ter um jeito de pintar mais... É... Modo de ferramenta. QE. Deixa eu soltar aqui pra mim ver o modo de ferramenta. QE. Aqui. Ah, tá. Tá vendo, ó? Aí... Vai mais rápido, ó. Aí eu dou valor. E eu demorando pra fazer o negócio, né? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Show de bola. Ih, tem uma sujeira aqui. Aí, beleza. Agora, vamos colocar... É... Parede. Parede, cara. Colocar tijolinho. Será que fica legal o tijolinho? Assim, ó. Eu acho que eu vou colocar tijolinho, mano. Assim, ó. Só que... Mais clarinho, assim. Vamos mudar a ferramenta, ó. Ó, bem mais rápido. Ó. Ó, já faz tudo, mano. Ah, ficou bem mais prático, fi. Aqui. Por que que aqui não tá dando? Por que que aqui em cima não tá dando? Será que eu tenho que fazer manual? É... Sem muito... Tá vendo aqui em cima, ó? Não tá deixando, ó. Por que será? Aqui, você tá vendo, ó? Não tá deixando. Deixa eu mudar a ferramenta pra me ver. Ó, não tá deixando colocar aqui. Ei, o entregador deixou um pacote na recepção. Não faço ideia de que tenha mandado. Vamos ver. Pacote? Aqui. F, pegar. Foto? Conquista. Espere. Essa tá na foto, é a vovó. A cantor que ia... Uau, ela é linda. Que mistério, hein? Cara, agora deixa eu encabulado aqui, ó. Que não tá deixando colocar isso aqui, ó. Será que isso aqui faz parte do teto? Tá vendo aqui, galera? Ó, não tá deixando pintar aqui, ó. Estranho, né? Vamos colocar o teto pra gente ver, vai. Teto. E agora, a gente vai colocar um... Padrão, outros... Bloco. É. Meio esquisito, né? Os blocos que tem aqui, ó. Não. Vamos ver aqui. Painéis. É, vou colocar igualzinho lá de cima, ó. Só que vou mudar a cor do painel. Aqui, ó. Ó, que da hora. É, aqui, ó. Ele não deixou colocar que aqui é diferente, ó. Ó, que bonito. Eita, nóis, hein? Bem mais rápido, né? Ó lá. E agora, a gente vai colocar o design, né? Vamos lá. Design. Vem aqui. O que que precisa aqui? Caramba, mano. Precisa desse aqui. Armários. Ih, vai ter uns armários meio feios, fi. Olha os armários que vai ter, que ridículo. Só armário feio, mano. Caramba. Ó, esse é mais legalzinho. Acho que eu vou colocar esse aqui de vidro. Só que a gente vai mudar a cor dele. Não tem como mudar a cor? Tem. Espaço. Vamos colocar um móvel... Assim. E assim. Assim. Beleza. Vamos colocar aqui bem no centro. Ele tá pedindo pra colocar dois, né? Então, vamos colocar um aqui. E um aqui. Beleza. Agora, ele tá pedindo pra gente colocar... Isso aqui. Seis, isso aqui. O que que é isso aqui? São mesas, né? Então, vamos achar a mesa oval, né? Porque é um restaurante aqui. Então, tem que ser oval. Ou pode ser assim, ó. Né? Aí, a gente coloca assim, ó. Vamos colocar uma aqui. São seis, né? Colocar uma aqui. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Ó. Um, dois, três. Aí, aqui. A gente coloca aqui nos pilares, ó. Mais uma aqui. Uma aqui. É, se deixar eu colocar... Aí. Seis. Agora, a gente vai pra cadeira. Deixa eu ver umas cadeirinhas bacanas aqui. Que vai combinar com esse aqui. Rapaz. Ó, essa é top, hein? Se eu editar ela... Uma parte mais escura. Deixa eu ver aqui. Tabe? Assim. Vou colocar aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. São 24 cadeiras, hein? Caramba. É cadeira pra caramba, hein? Vai ter que colocar mais mesda aí, ó. 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 Ó, deu 24 cadeiras certinho. Beleza. Agora, sofá. Ó, louco. Mas coloca sofá aqui, tio. Aí, você tá de brincadeira comigo. Olha lá. Quanto sofá? Dois. Deixa eu ver onde que eu vou colocar esse sofá. Ah, dá pra colocar aqui, ó. Colocar um sofá diferenciado aqui. Vou ver. Dois sofá. Vamos colocar potloninha. Assim, ó. Assim fica bonito, hein? Dois aqui. Só mudar a cor dele. Ó. Colocar aqui, ó. Um nessa janela. E um nessa janela. Aí, beleza. É... Uma mesa oval. É mesinha de seno, né? Dá pra gente colocar aqui, ó. Só mudar a corzinha dele. Com uma cor escura. Assim, ó. Beleza. Agora, duas potloninhas. Rapaz, mas não sei por que potlona, véi. Essa potlona aqui... A gente pode colocar... Deixa eu ver. Ó, tem cadeira, né? Tem duas cadeirinhas aqui. Não, não vai ficar legal, não. Deixa eu virar pra cá. Vamos colocar esse aqui, ó. Só de enfeite, ó. É duas, né? Colocar uma aqui e uma aqui, ó. Beleza. E agora, o que é esse aqui? É tapete. Caramba, tapete tem bastante, hein? E agora? Vamos virar ele aqui. Se tivesse como... Diminuir esse tapete aqui, mano. Um quadradinho. Não, esse aqui ficou muito pequeno. Não. Ah, não vai ter um tapete do tamanho que dá nessas mesas aqui, né? Porque ele precisa de... Um tapete só. Então, vamos pegar um tapete grande. Um tapete assim, ó. Só pra colocar... Aqui na entrada? Piscina na entrada? Ou um redondo aqui na entrada? Menorzinho assim, só pra... Dar uma mascarada. Rapaz, é muita coisa, cara. Se marcar, a gente fica o dia inteiro aqui pra... Pra editar as coisas aqui. Colocar um tapete colorido, né? Deixa eu ver. Editar. Tab. Assim, ó. Beleza. Agora vem cortinas. Deixa eu ver. A cortina. Nossa. Não. Pega isso aqui. Como é que pega isso aqui? Não. Segure pra vender. Eita. Vamos ver as cortinas que... Ó, cortina branca. Beleza. Ó, essas daqui abertas, né? Coloca uma aqui. Só mudar a cor. É, vai ser esse aqui mesmo, ó. Colocar esse aqui, ó. Vai ficar bonito assim, hein? Dá uma editada. Deixa eu ver a cor que tem. Ó. Ó. Muito louco, véi. Caraca, meu irmão. Vou colocar esse aqui. Deixa eu dar um tab. Vermelho. A galera pediu pra mim colorir um pouco o hotel, né? Ó, esse aqui fica legal, hein? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Agora, um armário. Peraí. Esse aqui tá aqui. Deixa eu vender esse aqui. Armário. Eita. É que isso é um armário pequeno. Eu não sei por que é armário aqui, vi. Eu não sei por que é armário aqui, véi. O que que tem a ver armário aqui? Nada a ver, cachoeira. E olha a quantidade. Eu tenho que escolher um pequenininho. Cara, não tem armário bacana. Ó, esse até que... Só pra fazer um enfeite. Vamos mudar ele de cor. Colocar esse aqui, ó. Assim. Aí, beleza. E agora a gente tem que colocar esse... Esses negócios aqui, né? Eu preciso de dois, tá? Então vamos colocar... Um aqui. Só que eu vou colocar mais, tá? Beleza. Agora vem decoração, né? Agora decoração. Deixa eu ver aqui. Que é esse aqui. É... Vamos ver o que é tanto a gente tem aqui. Relógio. Relógio é bacana. Colocar uns reloginhos aqui assim, né? Ficar bonitinho assim, ó. Coloca um relógio aqui. E o que mais que a gente pode colocar? Ó, dá pra colocar esse aqui. Cheirinho, né? São doze desse aqui, cara. Colocar um negocinho de caneta, ó. Livro, não. Livro, não. Não, livros, não. Ah, livro, dá pra gente ir colocando aqui, ó. Uns livros, né? Que nem apareceu aqui, ó. Só que é muita coisa que tem pra gente colocar, galera. Ó, se tivesse uma penca de livro menorzinha, encaixaria ali certinho. Aqui, ó. Colocar uma penca de livro aqui. Aqui também. Aqui também. Tudo igual. Aí, beleza. Falta mais dois, né? O que mais que a gente pode colocar? Deixa eu ver. O que que é esse aqui? É vela? É uma vela, mano. Não, vou colocar aqui, ó. Aí, beleza. Falta mais uma coisinha. O que que é esse aqui? Isso aqui é um relógio. Ó, uma vela aqui, ó. Beleza. É... A mesa eu vou deixar vazia. Agora vem... Papel de parede, né? É... Olha que da hora, mano. Muito louco, hein? Colocar essa bicicleta aqui. São quatro quadros. Colocar esse aqui aqui. E esse aqui, ó. Beleza. Falta mais um, né? Esse Mars aqui... A gente coloca aqui, ó. Beleza. Agora vem vasos de planta. Esses vasos aqui. A gente tem que dar uma caprichada, hein? Colocar um vaso aqui, ó. Vamos ver uns meio louco, né? Aqui, ó. São dez vasos de planta, mano. Colocar outro aqui. Beleza. Colocar um aqui, ó. Mais um aqui. Beleza. É... Aqui na... Na entrada, não. Se tivesse uns vasinhos pra gente colocar em cima da mesa, né? Uns vasinhos bem... Bem... Bem bacaninha. Assim. Ó. Vamos ver se a gente acha uns vasinhos... Bacaninha. Colocar em cima da mesa. Eu acho que vai ficar top, hein? É... Eu acho que... Eu acho que eu achei uns negócios meio loucos aqui, velho. Cadê? Aqui, ó. Não, mas esse aqui é de... Eu pensei que é de chão. Pensei que era de pendurar na parede. Ó. Esses amarelinhos aqui. Fica bonitinho, ó. 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 Vaso. Agora vem abajur. Luminária, né? E agora? Luminária. Eu preciso de uma luminária só. Então vou colocar essa luminária aqui, ó. Beleza. Oito dessa daqui, ó. De parede. E agora? Qual delas que eu vou colocar? Deixa eu ver. Vai ficar bacana. Ó. Tá tudo fechado os outros ali, ó. Eu acho que eu vou colocar esse aqui, ó. São oito, né? Então vou colocar um aqui. Outro aqui. Um em cada... Em cima de cada coisinha aqui, ó. Assim, ó. Aí, ó. Beleza. E agora eu preciso de dois de teto. Deixa eu ver. Aqui. Tem que ser aqueles lustres de restaurante mesmo, né? Só que a gente tem pouco, né? A gente não abriu uns lustres bacanas, ó. Tem que ser esses aqui, ó. São dois, né? Então vamos colocar um aqui. Bem no meio da sala aqui, ó. Um. E o outro aqui, ó. Dois. Espelho? Quem que vai querer espelho aqui, fi? Colocar um espelho aqui, ó. São dois espelhos, hein? Aí, beleza. Deixa eu ver onde que eu posso colocar o outro. Vou colocar um espelho aqui, né? Só que vamos colocar um espelho diferente aqui pra gente ver. É, não tem um espelho... Bacana, né? Ó, vou colocar esse oval aqui, ó. Beleza. Bem preciso dizer. O restaurante está fantástico. Obrigado. Obrigado. Conserte o bar. Agora vem pra consertar o bar, ó. Eita, como é que eu vou consertar esse negócio aqui? Pagamento do casamento. Quarenta mil. Eita. Ó. Espere até as vinte horas até o casamento começar. Eita. Não olha em casa. Espere até as vinte horas. Agora são... Eu vou avançar o tempo, tá? Eu vou avançar o tempo. Entre no quarto. Atividade suspeita. Corredor um. Que que é isso, mano? Deixa eu ver. Corredor um. Entre no quarto. Corredor um. Atividades suspeitas. Tinha mostrado ali atividades suspeitas. Ah, aqui, ó. É o jogo da galinha, né? Olha lá. Que é pra gente... Jogar, né? Aqui a gente ganha dinheiro, tá? A galinha venceu o rodado. Ah, vai catar coquinho, galinha. Eu venci, ó. São cinco rodadas, tá? Enquanto isso passa o tempo, né? Empatou. Ah, galinha. Deixa eu ganhar, mano. Três. Eu venci. Vamos. Batalha de dados. Galinha. Mais uma. Aí, boa. Já era. Agora é só esperar ela mesmo, tá? Então vamos lá. Ah, não. Ela mordeu você dessa vez. Ah, perdi dinheiro ali pra galinha, filho. Deixa eu descer lá pro piso. São sete e sete, ó. Tem que dar oito horas. Então. Aqui tá tudo ok, né? Então vamos lançar o tempo lá em cima, ó. Aqui, olha lá. Ah! Oito horas. Vá até o restaurante e veja como os hóspedes estão. Conserta a caixa de energia. Eita, nós, hein? Olha o ranking do hotel, ó. Nível dois. Ah, garota, hein? Vai começar a desbloquear as coisas agora, tá? Novo nível de qualidade. Novas mobílias deslavadas, ó. A quantidade de coisa. Caraca, meu irmão. É muita coisa que vai aparecer agora, hein? Entendi. Beleza. Novas paletas de cores. Aí sim, hein? O casamento começou. Vá ao restaurante e conferir os hóspedes. Vocês estão se divertindo. Mas só tem isso aqui, filho. Sério mesmo? De volta agora. Bom trabalho. Hum... Não curti, não. Aí, ó. Não tem quase ninguém, velho. Uau, isso foi alguma partida de casamento. O design no restaurante parece bom. Você pode mudar, mas... Quando você goste. Beleza. Uau, isso sim é festa de casamento. Nossa, que festa toda, mano. Olha que quantidade de gente, tá lotado. Dá licença, tio. Tá me trapalhando passar aqui, dá licença. Ó, ficou top, mano. Mas ficou legal, ficou bacaninha. Ficou bacaninha, ó. Beleza. Beleza. Bom, isso aí, galera. Espero que tenham curtido. Vamos colocar uma ideia bem bacana aí. E a gente se vê aí na próxima gameplay. Porque agora tem ali, ó. Prepare a reserva, o quarto para Selene. 201, o quarto 202 e o quarto 204. Beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. Oh, isso é perfeito. Eles são super famosa agora. Apartmentes no segundo floor vão ser só para eles. Até mesmo. Veja, olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto